Estamos aqui no Hospital de Braga para a apresentação de um novo projeto que une o hospital com o Sporting Clube de Braga. Esta iniciativa consiste na personalização das fardas dos profissionais de saúde, das cortinas dos quartos de internamento e das batas dos utentes do serviço de pediatria. Esta é uma iniciativa no âmbito da humanização dos cuidados aos doentes durante o internamento e durante a ida ao bloco. Nós solicitamos ao Sporting de Braga apoio para distribuir batas no serviço com alguns bonecos para minimizar o impacto da bata branca nos doentes internados, cortinas porque nós temos os corredores do serviço decorados com histórias ilustradas por artistas plásticos de Braga também numa parceria. Mas os quartos dos doentes não eram decorados e então nós pedimos cortinas, como viram, decoradas, que dão uma alegria e um ar pediátrico às salas mesmo de internamento, aos quartos dos doentes. E também minimizar o impacto da ida para o bloco operatório do serviço, que ainda o hospital é muito grande, portanto ainda é um espaço distante. Os doentes iam com batas azuis, descartáveis, portanto descomportáveis e não decoradas. Agora dispomos de batas também decoradas, o que minimiza o impacto daquela travessia até ao bloco, dá um pouco mais de conforto às crianças. Para os profissionais é sempre muito positivo, porque nós passamos aqui muitas horas e se o ambiente for agradável, para nós também é agradável, por um lado. E por outro lado, tudo o que melhora as condições das crianças internadas é bom para nós. Quando vêm os jogadores, não precisa ser os de futebol, qualquer jogador do Sporting Clube de Braga, o serviço transforma-se, como viram ontem. Os miúdos reconhecem-nos, a maior parte deles, os maiorzinhos, e respondem muito positivamente. E eles próprios também já estão muito habituados a vir cá e já sabem interagir com as crianças.